Olá, boa tarde. São duas horas e doze minutos. Você acompanha ao vivo, a partir de agora, a cobertura dos trabalhos desta tarde no Legislativo Mineiro. E nós passamos a transmitir a legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quinta-feira. Estão previstos pronunciamentos de oradores inscritos e votação de oito requerimentos com pedidos de providências a autoridades sobre temas de interesse da população mineira. Quem abriu os trabalhos foi a deputada Ana Paula Siqueira, da Rede Solidariedade. Lembrando que a reunião sempre começa com a leitura da ata da reunião anterior, que hoje está sendo feita pelo deputado Cleitinho Azevedo, do Cidadania. Vamos acompanhar. Sem restrições. O deputado Carlos Henrique, segundo secretário, nas funções de primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofício. Isto posto, a presidência passa a receber proposições a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando são encaminhados os projetos de lei número 2695-2697-2701-2714-2021, os requerimentos número 8005-8010-8012-8014-8015-8017-8019-8021-8025-8027-8033-2021. E comunicações das comissões de agropecuária, de assuntos municipais e de educação. Proferem discursos aos deputados Douglas Melo, Virgílio Guimarães, Carlos Henrique, Bosco e Cleitinho Azevedo. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, no momento em que o presidente informa ao plenário que foram provados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos número 8009-8018-8021-8023-8025-2021, e da ciência das comunicações hoje apresentadas. A seguir, suscistam questão de ordem aos deputados Dão Ribeiro e Bartô. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 20, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levante-se a reunião. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Coitinho Azevedo. Em discussão, a ata. Não havendo quem a ela se manifeste, doa por aprovada. Senhoras deputadas e senhores deputados, a mesa da Assembleia ressalta a necessidade do uso contínuo da máscara e solicita que a utilizem durante todo o período de permanência no plenário, inclusive quando fizerem uso da palavra. Não havendo correspondências, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Gil Pereira. De forma remota, convidamos o deputado Gil Pereira para o seu pronunciamento. Deputado Gil, boa tarde. Deputado. Boa tarde. E vereadoras, deputados e deputadas, dizer da minha alegria de estar falando hoje para anunciar uma coisa importante que aconteceu para Minas Gerais, que foi através de uma lei que fizemos em 2015 e que gerou a lei de isenção do ICMS da energia solar fotovoltaica. Hoje nós temos a grata satisfação de dizer, presidente, que Minas Gerais completou ontem um giga de energia solar fotovoltaica em energia distribuída. Ou seja, a energia micro e mini geração é o primeiro estado da federação a ter um giga de energia solar fotovoltaica. O que isso significa? Isso significa que foram investidos, já no nosso estado de Minas Gerais, em especial na região norte de Minas, 4,7 bilhões de reais que já foram investidos em micro e mini geração. Isso quer dizer, senhora presidente, que já foi criado no nosso estado de Minas Gerais mais de 30 mil empregos diretos. Realmente é um avanço muito grande e uma coisa muito importante. É o primeiro estado da federação a bater um giga e é o primeiro estado da federação que tem o maior número de placas instaladas. São 81.133 placas instaladas em residências, em comércios, pequenas propriedades rurais. Então, realmente, é um ganho muito grande, além de gerar energia limpa, que é muito importante nesse momento que o mundo passa, e gerando empregos para a nossa sociedade mineira. Então, de tudo que é produzido em energia solar no nosso Brasil, no nosso país, 20% é no estado de Minas Gerais. Isso porque nós aprovamos e temos a única lei da federação. Então, esse é o nosso comunicado. Parabenizar e agradecer o nosso presidente, Augustinho Patrus, que tem feito um trabalho excepcional e ele, no início do mandato da legislatura passada, em 2019, criou a Comissão de Energias Renováveis e Recursos Índicos, justamente para cuidar desse tema. Um tema relevante, um tema que realmente é importante a nível de Brasil e o estado de Minas Gerais é a única Assembleia do Brasil que tem uma comissão tão importante para tratar desse tema. Então, quero agradecer ao nosso presidente, Augustinho Patrus, e faço a homenagem que Minas Gerais, que, por causa dessa lei de nossa autoria, está alcançando, alcançou ontem, aliás, um giga de energia solar fotovoltaica. Isso nós vamos traduzir também em outras plantas de energia centralizadas, que são projetos maiores e que Minas Gerais hoje já tem mais de 30 bilhões em investimentos já iniciados e programados. Hoje mesmo, falei com um diretor da Atlas Energia, que está construindo uma planta de meio giga ou 500 mil watts, 500 megawatts, na cidade de Pirapora. Então, realmente, a gente tem a alegria de cada dia comunicar um empreendimento novo em Minas Gerais, em especial na nossa região, no Norte de Minas, que até o ano de 2023 vai ter já energizados mais de 5 megawatts, 5 gigawatts, aliás, de energia solar fotovoltaica. Então, eu quero agradecer ao nosso presidente Augustinho, a todos os deputados que fazem parte dessa comissão, e, em especial, a todos os deputados da legislatura passada e dessa legislatura que apoia as energias renováveis e, em especial, a energia solar. Muito obrigada. Deputado Gil, oi. Nós temos aqui a solicitação de aparte do deputado Carlos Pimenta e gostaria que o senhor pudesse avaliar aí a possibilidade de conceder a ele alguns minutos. Concentro-se em aparte ao meu colega, amigo, conterrâneo de Monteclado, deputado Carlos Pimenta. Meu caro Gil, eu quero primeiro cumprimentá-lo pelo trabalho incansável que o senhor vem fazendo a respeito dessas energias renováveis, energia limpa, aqui no nosso estado. Tenho certeza de que, se hoje nós estamos comemorando chegar a 1 giga de produção de energia distribuída, principalmente a energia fotovoltaica, aqui da nossa região, grande parte desse êxito, dessa vitória, dessa comemoração, se deve, sem dúvida alguma, ao trabalho da comissão que o senhor preside, ao interesse do presidente Agostinho Patrus, que não mediu esforços para que a gente pudesse criar essa comissão e tivesse liberdade para trabalhar. Então, o senhor não imagina o tanto que a gente fica feliz com esse anúncio e o tanto que a gente fica feliz, eu estou testemunhando o trabalho que o senhor fez, o trabalho que o senhor vem fazendo, incansavelmente, ao longo de tantos e tantos anos. Por outro lado, Gil, é importante também que, a partir de agora, se a gente quer comemorar aí, talvez ainda esse ano, 2 gigas, e vai por aí afora, para que a gente possa ser o maior produtor e distribuidor dessa energia, essa energia limpa, energia fotovoltaica, é importante que o Estado entenda de que tem que criar uma força-tarefa para que possa dar vazão aos inúmeros pedidos que estão sendo encaminhados à SEMIG, sendo encaminhados à Secretaria de Meio Ambiente, para poder agilizar a aprovação dos projetos, projetos ambientais, para poder agilizar a aprovação pela SEMIG da instalação, simplificar, desburocratizar tudo isso, porque aí sim, aí o trabalho vai ser completo. Ainda ontem, eu recebi uma ligação de um amigo nosso, lá de Nanuki, ele está criando, ele está montando um projeto lá em Nanuki, de geração também de energia fotovoltaica, e mostra claramente que nós somos campeões aqui do Norte de Minas, pelo fato de termos um sol que temos aí durante mais de 300 dias por ano, sol forte, que ajuda na produção da energia fotovoltaica, mas também porque a gente tem essa vocação, e se nós temos essa vocação, eu posso garantir que o baluarte dela, o líder desse ímpeto vocacional que nós temos, é Vossa Excelência, Deputado Gil Pereira, que está de parabéns. Então, ao cumprimentá-lo, eu fico muito feliz em comemorar com o senhor esse anúncio que o senhor faz, e me colocar à inteira disposição para que a gente possa também ajudá-lo a comemorar muitos outros gigas nesse ano e pelos próximos anos. Um grande abraço e parabéns. Obrigada, deputado Carlos Pimenta. E eu ainda vou ao deputado Gil Pereira se ele quer concluir a sua exposição nos minutos que restam ainda. Quero agradecer as palavras amigas do deputado Carlos Pimenta, que ombreia sempre os trabalhos em todas as áreas do Norte de Minas, um companheiro que está aqui na Assembleia há sete mandatos, é um privilégio estar com esse companheiro tão amigo, tão comprometido com a região do Norte de Minas. Eu também, deputado Carlos Pimenta, quero parabenizar você que sempre nos apoiou e logicamente faz um trabalho maravilhoso por Montes Claros, pelo Norte de Minas, o nosso sempre grande presidente da Comissão de Saúde do nosso Estado, um baluarte, que tem nos ajudado nessa crise e agradecer por ter sempre quando solicitei algum apoio de Vossa Excelência, sempre esteve presente e nos ajudando aí em Montes Claros de Norte de Minas. Então, quero agradecer o deputado Cássio Pimenta e quero mais uma vez agradecer o presidente Augustinho Patrus por ter criado essa importante comissão e ter nos levado à presidência dela, que como o deputado Cássio Pimenta falou, hoje é o primeiro giga, se Deus quiser, dentro de pouco tempo vai ser dois, três, quatro, cinco gigas e Minas Gerais vai estar sempre à frente no Brasil na questão da energia renováveis e em especial solar. muito obrigado presidente por essa oportunidade. Registro aqui também a solicitação de a parte do deputado José Reis. Deputado Gil Pereira concede a parte ao deputado José Reis. Deputado José Reis, boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde. Cumprimentar essa oportunidade do deputado Gil Pereira, o nosso sertão que é contemplado hoje graças ao trabalho dedicado desse sertanejo aguerrido. então só quero passar aqui para dar meus parabéns à minha gratidão. Eu que aprendi a vida política inspirado em seu trabalho e lá no passado quando ninguém acreditava na energia solar Gil agarrou essa bandeira levantou sofrendo duras críticas sofrendo chamando muitas vezes de um sonhador que não ia conseguir entregar o seu sonho e hoje estamos aí comemorando o Gil. Parabéns Gil, parabéns mais uma vez e isso é o que frutifica o trabalho de um homem público de transformar uma região e você nesse momento de crise dificuldade está com essa bandeira levantada depois da dificuldade colhendo esses frutos bons frutos para o norte de Minas. Parabéns e conte com a gente. Obrigada deputado Zé Reis devolvo a palavra ao deputado Gil Pereira. Agradeço o meu companheiro também deputado Zé Reis que ombreia comigo essa luta pelo norte de Minas pela nossa januária bonito de Minas Zé Reis que foi um prefeito sempre ativo e agora está aqui na Assembleia lutando também pelas causas norte-mineiras e eu fico muito grato por esse reconhecimento e por esse apoio também que você tem nos dado para a gente plantar as plantas de energia solar na nossa região. Muito obrigado meu amigo deputado Zé Reis pelo escompanheirismo e por essa luta em prol da energia renovável especial a solar. Muito obrigado. Muito obrigado presidente pela concessão da palavra aí. Nós agradecemos deputado Gil Pereira quero aproveitar aqui também para parabenizá-lo pela palavra pelas informações trazidas aqui é muito importante para a nossa casa legislativa saber desse destaque no Brasil sendo aí pioneira num projeto de lei tão importante que trata da questão da sustentabilidade da energia fotovoltaica tão necessária nos tempos atuais onde a nossa luta por um meio ambiente sustentável mais qualidade de vida nos toca a todos. Então parabéns obrigada pelas suas palavras convido agora o deputado Sargento Rodrigues para o seu pronunciamento deputado Sargento Rodrigues na sua ausência passa a palavra ao próximo orador deputado Cleitinho Azevedo presente conosco aqui no plenário Boa tarde senhora presidenta boa tarde a todos deputados e deputados população mineira servidores dessa casa vem aqui humildemente pedir para todos os deputados até na comissão que está Duarte Bechir que até conversei com ele ontem pedindo para que possa fazer o mais rápido possível a questão do meu projeto das placas até o Bartô está aqui o Bartô que é liberal estava conversando com o Bartô que esse projeto é muito importante para a população mineira esse projeto eu já protocolei ele já tem dois meses que está protocolado aqui na Assembleia dois anos que está protocolado aqui na Assembleia então peço para os deputados que estão aqui assistindo a minha fala agora que olhassem com carinho para me dar apoio a esse projeto que a população mineira me cobra sempre essa questão desse projeto das placas o projeto é simples o projeto não tem nada de mais é só dar o livro mercado esse livro mercado é hoje vou dar o exemplo da minha cidade de Vinópolis hoje a placa na cidade de Vinópolis está 250 reais no caso ele tem que comprar em Vinópolis e emplacar em Vinópolis ele não pode deixar de comprar na cidade onde ele mora aí aqui em Belo Horizonte a placa está 80 reais talvez na cidade perto alguém pode questionar mas o que ele vai gastar de gasolina para vir aqui não compensa talvez na cidade perto de Vinópolis em Itaúna em Formiga cidade que é 40, 50 quilômetros a placa pode estar também em 100 reais é o livro mercado a pessoa escolhe aonde que ela quer comprar a placa e vai emplacar na sua cidade a receita fica na cidade ela só vai comprar a placa onde que ela quiser deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra nenhum fabricante de placa ele pode vender até mil reais dois mil reais ele vende o preço que ele quiser só que eu acho que o consumidor final ele tem o direito de escolher onde ele quer comprar se ele quiser comprar de mil e quinhentos dois mil reais ele compra mas se ele quiser comprar de oitenta reais de cem reais também ele compra e lembrando que é tudo igual as placas são fabricadas do mesmo jeito não tem porquê tem lugares que eu fiz até um vídeo esses dias para trás e pedi a população mineira para poder colocar os preços das cidades chegou em cidades e aqui está 350 reais 400 reais entendeu é um monopólio que precisa acabar sabe então assim eu peço aqui humildemente para todos os deputados que estão me assistindo agora aqui sabe o líder do meu bloco que é o Cássio que possa pedir para colocar esse projeto em votação é bom esse projeto é bom para o povo mineiro não tem nada demais nesse projeto pelo contrário ele vai ajudar a população mineira e vai dar esse livre mercado para que a população possa escolher aonde ela quer comprar né então peço que o Duarte Bechi possa até conversei com ele ontem pelo telefone falou que vai olhar com carinho e que peço ao presidente que dá a casa que sempre tem atenção com todos os deputados aqui possa ter essa atenção comigo também possa junto com os líderes de blocos aí poder colocar esse projeto o mais rápido possível né eu estou aqui fazendo o que a minha função me manda legislar fiscalizar e representar a população mineira então já tem eu já coloquei 190 projetos né eu entendo até essa situação eu já escutei de deputados aqui falando Cleitinho eu estou aqui já tem mais mandatos e tem projetos aqui que está parado e está votando agora eu entendo perfeitamente né eu sei que eu cheguei agora tenho humildade de reconhecer isso mas esse projeto não é para mim esse projeto é para a população mineira não é não é para mim não esse projeto é para poder beneficiar todo o povo mineiro então eu quero ser parceiro aqui de todo mundo para as coisas boas espero para que as coisas que eu faço aqui também possa ter parceiro também que eu jamais vou fazer alguma coisa aqui legislar em causa própria eu vou estar sempre legislando em favor da população mineira inclusive ontem na minha fala quero agradecer o jornal Tempo que fez uma matéria sobre a questão do recurso da Vale tem muito respeito pelo jornal o jornal sempre dando informações para o povo mineiro e é isso aí acho que vai entrar no consenso o presidente junto com as comissões que tem aqui junto com o governo também estadual também para que a gente possa votar esse acordo da Vale o mais rápido possível que todos os deputados possam ter essa consciência que é de suma importância a gente poder votar isso porque vai poder beneficiar muitas cidades quase todo o povo mineiro tenho certeza que o Agostinho também está olhando aqui uma atenção para poder que todos os municípios 853 municípios sejam beneficiados com esse acordo que eu já falei a Vale não está fazendo graça para o povo mineiro ela está fazendo a obrigação dela que ela explora esse estado daqui a anos faz tragédias como ela já fez e até hoje não tem ninguém preso mas que então que possa indenizar as famílias que possa indenizar esse estado aqui que serve a Vale então está na hora da Vale servir esse estado servir os 853 municípios e que a gente possa votar isso o mais rápido possível e que possa como tem 5 hospitais regionais parados eu deixo isso bem claro gente 5 hospitais regionais que tem cidades mas ele beneficia o redor da cidade a região um exemplo do hospital regional da minha cidade de Vinópolis ele vai beneficiar 53 municípios como tem um hospital de Sete Lagos também não vai beneficiar só Sete Lagos Sete Lagos é macro vai beneficiar a região também então é importante a gente votar isso fora a geração de emprego como vai ter obra vai ter infraestrutura vai ter que contratar contratando vai ter mais emprego dentro do estado de Minas Gerais vai gerar mais economia pensa esses hospitais prontos quando tiver que contratar mais enfermeiros mais médicos então isso é muito importante para a população mineira vai gerar economia vai gerar desenvolvimento então que a gente possa ter essa sabedoria aqui os 77 deputados e possa urgentemente votar esse acordo da Vale aqui para que todos possam ser beneficiados o povo mineiro principalmente o povo mineiro então o Agostinho sabe disso eu tenho maior tudo que precisar aqui pode contar comigo tem meu apoio como eu sempre falo Agostinho durante essa pandemia quando ele se tornou presidente da Assembleia aqui administrou tão bem junto com os deputados fazendo vários projetos para poder beneficiar o Estado de Mineiro a gente é referência no Brasil inteiro eu que recebo aqui mensagens do Brasil inteiro muitos deputados dos Estados sempre falam parabéns pela Assembleia Mineira sabe que está fazendo trabalho a gente fez uma economia aqui dentro do Estado devolvendo dinheiro até para a compra da vacina então a gente são poderes independentes mas a gente tem que ser parceiro do governo para as coisas boas eu sempre falo aqui eu acho que a gente não tem essa de oposição de situação eu canso de falar isso base para mim é para puxar saco e oposição também é para dividir para conquistar então a gente tem que ser independente então o que o governo mandar aqui que é para ajudar o povo mineiro a gente tem que apanhar em tudo e o que a gente achar que é contra a gente está aqui para questionar a gente vive uma democracia existe o Legislativo é para isso então do acordo da Vale o que precisa ser questionado deputados que querem questionar questionem mas que a gente possa votar esse acordo o mais rápido possível que como eu já disse quem vai ganhar com isso é a população mineira eu queria entrar em um assunto aqui para toda a população brasileira que prestasse atenção nesse discurso que eu vou fazer aqui agora esse discurso que eu vou fazer aqui para a população brasileira é o que está engasgado em todo o povo brasileiro e o povo brasileiro às vezes não tem oportunidade de falar o que precisa ser falado e eu queria falar aqui sobre a CPI que está tendo lá no Senado e queria aqui falar para o senhor Renan Calheiros Renan Canalha e assim eu vou te falar uma coisa Renan como vocês muitos políticos como você usam o forro privilegiado para poder se acovardar para poder se blindar dos seus processos das coisas erradas eu vou usar aqui o meu forro privilegiado que eu tenho aqui para falar uma verdade para vocês primeiro eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra a CPI quem não deve não tem se quiser fazer uma CPI contra mim pode fazer sabe então assim deixar isso bem claro que tem que ter CPI o meu questionamento aqui é o seguinte essa politicagem que vocês estão fazendo vou dar um exemplo do Renan Calheiros esse cara está na política eu não era nem nascido já existia Renan Calheiros eu quero saber o que esse cara fez de útil até agora para o país para vir que é discurso que está preocupado com a população mineira que está preocupado com vacina vocês nunca teve preocupado com o povo brasileiro não vocês nunca teve sabe vontade de ajudar o povo brasileiro não quanto tempo você está na política quanto tempo que você está na política para você vir falar isso vocês estão fazendo isso eu vou deixar bem claro para a população brasileira você tem todo o direito de apoiar o governo do Bolsonaro você tem todo o direito também de não concordar com o governo do Bolsonaro isso é um direito que vocês têm que é a democracia mas o que eles estão fazendo é politicagem porque a CPI que precisa ser feita a lei que tem que investigar investiga os governadores investiga os prefeitos gente durante a campanha o ano passado municipal vários prefeitos fizeram farro com dinheiro público com dinheiro de covid por que vocês não convocam um carro de prefeito aí por que vocês não convocam um carro de governadores também esses dias para trás achou em estado aí equipamentos da saúde sabe respiradores escondidos atrás de parede então assim a responsabilidade é de todos não joga a responsabilidade só em uma pessoa não vocês estão fazendo isso é por causa de campanha o ano que vem vocês não estão preocupados com o povo não para de usar vítimas para de usar pessoas que morreram para fazer palanque político eu duvido senhor René Calheiros se você teve a hombridade de tirar um minuto do seu tempo e orar para essas pessoas que morreram orar pelas famílias eu duvido que você fez isso que vocês estão fazendo é politicagem barata então façam a CPI sabe de que? dos governadores para poder investigar esses impostos de aumento de etanol e gasolina a população brasileira René Calheiros não quer pagar uma gasolina de seis reais não você está aí quase mais de quase trinta anos o que você fez realmente para defender a população brasileira o etanol está quase cinco reais então se vocês querem ajudar o povo brasileiro de verdade faça isso o mais rápido possível faça uma CPI para investigar os impostos faça isso convoca os prefeitos aqui várias prefeituras do Brasil que tem prefeito aumentando salário o buraco é mais embaixo eu quero mostrar isso para a população brasileira a classe política não dá parcela de contribuição aqui está acabando o país tem gente desempregada gente passando fome e continua os marajás dos senados o reis que só falta coroa para vocês com auxílio paletó com auxílio moradia com auxílio alimentação que dia que vocês vão cortar da própria carne já que vocês querem ajudar a população brasileira faça isso Ana Calheiros chama os senadores para fazer isso e se não tem um homem de peito para falar na sua cara quem dera se eu pudesse estar aí nessa CPI para poder falar na sua cara quem dera se eu pudesse estar aí no senado para poder falar tudo que o povo brasileiro tem vontade de falar então para de fazer politicagem se vocês querem realmente ajudar o povo brasileiro comece a cortar da própria carne o que vocês acham disso comece agora comece agora a fazer ah sabe o que vocês podiam fazer já que vocês querem ajudar o povo brasileiro porque vocês não servem que dia que vocês serviram o povo brasileiro vocês estão só servindo o tempo inteiro quem está servindo o povo brasileiro são os enfermeiros já que vocês querem tanto ajudar o povo brasileiro está tão preocupado com a pandemia pague o piso salarial coloque em votação aí agora o piso salarial para poder valorizar quem precisa ser valorizado porque o tempo inteiro durante essa pandemia quem está sendo valorizado é político é vereador na cidade está aumentando salário é prefeito em tal cidade aumentando salário sabe é vocês com auxílio palitó com auxílio moradia com auxílio alimentação com auxílio saúde né onde chegou a quase 130 mil reais no congresso se vocês realmente querem ajudar o povo brasileiro comece a cortar da própria carne tomem vergonha na cara para de fazer politicagem em cima da desgraça dos outros entendeu então está aqui eu estou aqui engasgado para poder falar tudo que o povo brasileiro tem vontade de falar como vocês usam o povo privilegiado né de vocês para poder encobertar das coisas erradas que vocês fazem eu vou usar o meu aqui para falar na cara de vocês vocês não tem moral para fazer CPI nenhuma não sabe se vocês querem fazer uma CPI faça também dos governadores faça dos prefeitos faça da classe política faça de todos faça dos três poderes judiciário, legislativo, executivo vamos colocar todo mundo a responsabilidade da pandemia é de todos durante o ano passado com campanha eleitoral todo mundo fez campanha eleitoral o ano que vem vai ter campanha eleitoral senhor Renan Calheiros e aí o que você me fala vocês vão abrir mão do fundo partidário do fundo eleitoral já que vocês querem ajudar a população brasileira corte o fundo eleitoral o fundo partidário e devolva compra vacina vocês não estão preocupados com vacina compra vacina com o fundo eleitoral com o fundo partidário já que vocês querem ajudar a nação brasileira cortem da própria carne mostrem isso sabe por que eu estou falando isso? porque eu sempre pratiquei antes de pandemia eu sempre cortei da minha própria carne porque eu entendi que eu tenho que estar aqui é para servir não é para ser servido não então vocês começam a servir a população brasileira muito obrigado senhor presidente obrigada deputado Cleitinho eu quero deputado Cleitinho e comunicar que ao longo aqui do seu pronunciamento não ao longo do seu pronunciamento eu recebi um contato aqui de uma criança Caio Miranda Medeiros que está nos acompanhando nessa sessão e dizendo de sua preocupação com os atingidos da Vale assustou né acompanhou ainda muito jovem cinco anos de idade essa tragédia esse crime e hoje nos vê aqui falando cobrando as providências do nosso estado só registrar que a participação da jovem criança Caio conosco obrigado pelo seu pronunciamento não havendo outros oradores e outras oradoras inscritas a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião requerimentos sujeitos a despacho da presidente requerimento ordinário de número 1022 de 2021 da comissão dos direitos da mulher solicitando a retirada de tramitação do requerimento de número 4.331 de 2019 que aguarda aparecer na mesa da Assembleia a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno requerimentos indeferidos requerimento ordinário de número 967 de 2021 do deputado Cleitinho Azevedo solicitando seja o projeto de lei número 1571 de 2020 de sua autoria desanexado do projeto de lei de número 2.197 de 2015 do deputado Noraldino Júnior requerimento ordinário de número 1008 de 2021 do deputado Fernando Pacheco solicitando seja o projeto de lei de número 2.472 de 2021 de sua autoria desanexado do projeto de lei número 2.247 de 2020 do deputado Alencar da Silveira Júnior a presidência indefere os requerimentos de conformidade com o inciso oitavo 13º do artigo 232 combinado com o parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos de número 8036 e 8037 de 2021 da comissão de segurança pública publique-se para fins do artigo 104 do regimento interno em 20 de maio de 2021 votação de requerimentos a presidência solicita todas as senhoras deputadas e senhores deputados que conectem através da plataforma cilégios para votação nominal dos requerimentos votação do requerimento 1497 de 2019 da comissão de meio ambiente a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento o presidente a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma cilégios em votação o requerimento você acompanha a votação do requerimento da comissão de meio ambiente para que seja requerido ao secretário de estado de meio ambiente copa integral do processo de licenciamento da barragem sul superior da mina gongo soco em barão de cocais da mineradora vale vamos acompanhar a votação votaram sim 13 senhores e senhoras deputadas não houve voto contrário nem em branco aprovado o requerimento votação do requerimento vamos registrar o voto sim do deputado João Vitor Xavier ao requerimento de número 1497 então votando então 14 senhores e senhoras deputadas votação do requerimento de número 2739 de 2019 do deputado professor Irineu a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação o requerimento salvo emenda você acompanha a votação do requerimento do deputado professor Irineu para que seja encaminhado ao comandante geral do corpo de bombeiros e ao governador do estado o pedido de informações sobre as razões para a desativação da unidade da corporação que ficava na estrada da refinaria Gabriel Passos em Betim na região metropolitana de Belo Horizonte vamos acompanhar a votação votaram sim 20 senhores e senhoras deputados não houve voto não ou em branco aprovado o requerimento salvo emenda em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação em votação 1 1 2 3 3 Votaram sim. 16 senhores e senhoras deputadas, não houve voto não. Em branco, está aprovada a emenda número 1. Votação do requerimento 6056 de 2020 do deputado Cristiano Silveira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, o requerimento. Você acompanha a votação do requerimento do deputado Cristiano Silveira para que seja encaminhado ao presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, pedido de informações sobre as restrições impostas pela Fundação, a comunidade São Francisco de Assis, da colônia de Bambuí, relativas à reforma nas residências dos moradores. Conforme relato de um representante da colônia, a FEMIG estaria ameaçando os moradores que realizarem reformas sem autorização prévia, ao mesmo tempo em que dificulta o acesso dos moradores aos serviços da instituição. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim. Dezoito, senhores e senhoras deputadas, não houve voto não ou em branco, aprovado o requerimento. Votação do requerimento 6.723 de 2020 da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação ou requerimento. Você acompanha a votação do requerimento da Comissão de Direitos Humanos para que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, pedido de informações sobre os boletins de análise da qualidade da água na bacia do rio Paralpeba nos últimos 12 meses em todas as suas estações de captação e tratamento de água para abastecimento humano e nos demais pontos de observação da bacia. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 20 senhores e senhoras deputadas. Não houve voto não em branco. Aprovado o requerimento. Passamos agora à votação do requerimento de número 7.609 de 2021 do deputado Bruno Engler. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação ou requerimento. Você acompanha a votação do requerimento do deputado Bruno Engler para que seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda pedido de informações sobre a composição tributária incidente sobre os combustíveis no âmbito estadual. Vamos acompanhar a votação. Algum были handswerez Cherry portals, vocêsiam 34 След Portugal Não há pouco. Votaram sim. 15 senhores e senhoras deputadas, não houve voto não ou em branco. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento de número 7.659 de 2021 do deputado professor Clayton. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o requerimento. Você acompanha a votação do requerimento do deputado professor Clayton para que seja encaminhado ao presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre o cancelamento do empreendimento CH Ângelo Alves Pereira III, previsto no Protocolo de Cooperação Mútua e Parceria, número 268 de 2015, cujo objetivo era a construção de quatro blocos de prédios que abrigariam 64 apartamentos no município de Itambacuri. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim 14 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, aprovado o requerimento. Passo agora a presidência dessa sessão ao deputado Bartô para apreciação do requerimento de minha autoria. Em votação o requerimento número 7.798 de 2021 da deputada Ana Paula Serqueira. A mesa assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria em votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o requerimento. Em votação. Liberou ou não? Só um minuto que está tendo um problema aqui no... Em votação. Você acompanha a votação do requerimento da deputada Ana Paula Siqueira para que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pediram informações sobre os dados relativos à distribuição de kits de alimentação aos alunos da rede estadual adquiridos com recursos da merenda escolar e do Programa Nacional de Alimentação Escolar especificando-se o quantitativo de alunos contemplados pela iniciativa até o momento quais e quantas escolas obtiveram êxito em realizar de forma integral a distribuição desses kits e o comparativo do público atendido antes e depois da liberação adicional de 170 milhões de reais anunciada pela pasta em março de 2021. Registro o voto da Ana Paula, deputada Ana Paula, como sim. Obrigada. São 18 votos a favor, 0 contra e 0 em branco. Aprovado. Repassa, retorna a presidência para a deputada Ana Paula Siqueira. Tem a palavra. Obrigado, deputado Bartô. Votação agora do requerimento de número 7.850 de 2021 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, o substitutivo número 1. Você acompanha a votação de um substitutivo ao requerimento da Comissão de Educação para que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de informações sobre os motivos do fechamento da escola estadual Estevão de Oliveira em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Vamos acompanhar a votação. Votaram sim. 16, senhores e senhoras deputadas, não houve voto não ou em branco. Aprovado o substitutivo número 1. Agradecemos, então, todos os senhores deputados e senhoras deputadas que acompanharam a sessão de hoje, todo o povo mineiro que nos acompanhou, assim como todos os técnicos da Casa. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 25 de maio, às 14h, com a... E aí